Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentir é Uma lágrima não vai estar Se sua mão já não bate E se por tudo mentir é Uma lágrima não vai estar Não basta não Uma lágrima não vai estar